o salva família bom dia tô aqui gravando com a GoPro já na imagem aquela dela que dá para usar tanto no Instagram quanto no YouTube né a gente tá e se tomar para você hoje tá bem clarinho choveu bastante né tá marcando que vai chover mais tarde a gente tá aproveitando mas sei que foi que deu que o mar deu uma limpar e tá bem clarinha água mas para lá já tem nuvem então provavelmente vai chover a gente vai entrar a fazer um filmar um pouquinho dentro d'água e depois eu vou postar aqui para vocês para ver como é que eu consigo tomar na GoPro no celular e ver como é que vai ficar as imagens para menos que as coisas mais melhorem. Isso aí na Globo gente lá no Recóter ó. Ah sim o pessoal tá gravando ali. Bora lá. Salve família nós somos um casal de nomas digitais com uma gatinha e juntos estamos viajando o Brasil morando alguns meses em todos os estados e conhecendo a culinária e os lugares mais lindos desse nosso país. Vem acompanhar a nossa vida afora. Aí. Estamos aqui na parte de Maceió. Estou testando a capinha, testando o filtro, testando para ver como é que vai ficar a imagem. Usando fundo linear. Ó deixa eu dar um 360 para vocês verem. Tá bombando porque é feriado né. Domingo essa cor aqui fecha. Esse fundo aqui é mais de meio parecida com a do iPhone né. Não tem tanta diferença assim. É verdade. Aí nós vamos entrar um pouquinho no mar também. Acho que eu vou usar a caixinha Stank. Mas hoje eu não vou testar a dome. Eu vou testar a dome na piscina primeiro antes de testar aqui. E aí eu vou trocar agora os modos enquanto gravo para ver. Aqui. Esse aqui é o teste daí com a visão que dá para usar tanto no Instagram quanto no... Tu vê essa visão aqui que é cortada oito por sete. Para ver como é que vai ficar. A imagem já fica bem mais ampla e dá para te enxergar perfeito. Mesmo voltando a câmera aqui ó. Tá vendo ali? Tá vendo. Dá para te enxergar perfeito. E pega de corpo inteiro o quê? Eu consigo cortar assim e assim. Para usar a imagem. E aí vamos atravessar aqui. Bem mais fácil para se filmar. Só fazendo reportagem. E aí que tá o mar. Hoje o mar tá bem clarinho então acho que vai ser bem bom a gente filmar. E aí eu vou testar fazer o vídeo todo nesse formato para ver se eu consigo usar mesmo depois no YouTube e no... E no... E no Instagram. Legal. Super lindo. E o paraíso. Aquela chuva de ontem. Olha o dia lindo que tá hoje. Vamos botar. Eu tô usando aqui a... A bolsinha. Então vou tirar a roupa e colocar aqui dentro. E vamos gravar lá dentro do mar. Eu acho que eu vou gravar com esse tanque daí para não ficar colocando água salgada já de cara nela assim. Isso aí. Dentro da água agora. Imagem linear. Silvana hein? Tá enxergando ele bem clarinho. Água que não é... Água que não é tão clara. Não adianta, provavelmente vou falar bem alto para ver se eu consigo pegar alguma coisa do áudio porque a casa tem que abafar o áudio né. Esse aqui é o linear, não é o grande angular normal. A água aqui não tá tão clara então provavelmente não vai pegar muito dá para ver o fundo mas vou filmar um pouco para ver. E eu vou mudar para o do Instagram daqui a pouco. Mas os do Instagram eu tô postando só no Instagram. E aí eu tô cortando aqui né, no mesmo diferente para ver. Mas agora eu vou testar com o do Instagram. E aí eu vou fazer mais alguns takes. Só achei ruim aqui não dá para dar zoom né. Tipo que eu andava com o celular e eu não consigo dar zoom com ela. Agora a gente tá com o kit completo ó. Nossa bolsa estanque, a nossa GoPro perfeito agora. É só fazer os videozinhos legais para vocês. Consegue se enxergar aqui né. Viu como tava longe e aqui eu tô te pegando bem pertinho inteiro ainda. Tô vendo. É muito... Aqui para você ter uma nação eu tô um palmo da Silvana de distância. A imagem é muito grande angular. Mas o ideal é que filme mais de longe mesmo para poder fazer o corte tanto para o Instagram quanto para o YouTube assim né. Olha aqui. Os barquinhos lá adiante ó. A imagem é fácil tanto que as lanchas estão bem pertinho e parece que estão bem longe. Aqui para a próxima. Agora está um linear para poder gravar tanto para o Stragun quanto para o Youtube Não sei se vocês vão ouvir, mas a imagem está bem maior agora E a água está bem geladinha, é uma coisa mais boa Geladinha? Geladinha? Para mim está quente Claro, está geladinha e quentinha Bem quentinha para mim E aqui a água não é tão clara, principalmente quando a maré está subindo porque fica mexida com areia Mas eu vou filmar um pouquinho para mostrar E aí o áudio está bem abafado porque eu estou com a caixa estanque Eu não gosto de usar no mar salgado, apesar que ela diz que dá, que é só limpar depois Mas eu prefiro não Então vamos ver como é que vai ficar os takes depois para ver se a gente pode usar Mas provavelmente a gente vai continuar usando o celular, vai ser mais para de vez em quando a GoPro Feito, fiz bastante teste lá no mar Agora a gente está aqui em uma praça Legal Aqui é a praça do skate que tem aqui em Maceió Tem um Ralph bem grandão E tem um skate gigante aqui Legal Olha o skate gigante E eu estou movimentando bem brusco com a câmera já para testar a estabilidade Já E uma das coisas que é problema no iPhone é quando a gente vai fazer assim né É esse movimento assim de lado né Estou virando a câmera bem rápido sempre de um lado para o outro E aqui tem uma parte para pets ali na frente E aqui para esse lado aqui também tem uma pracinha bem legal E aqui na frente é onde fica aquela parte ali dos pets, cachorro para andar E aqui tem duas quadras, uma de futebol e uma de basquete E realmente faz que o pessoal mantém as coisas aqui Olha que legal Quadra aqui onde estão jogando Eu vou para cachorro Eu vou para cachorro Cachorro para cachorro É e aqui tem Para sebre Para gato é treinar o gatinho ali anda E aí tem vários lugarzinhos para dar Ou até para treinar o cachorrinho aqui Olha as regras de convence E aqui onde fica os foodtrucks ali na frente Vamos por cima já Que legal Os guardas aqui Tem uns aluguel de bicicleta pra cá também Mas é bem caro o aluguel da bicicleta Vale muito a pena E aqui na frente fica os foodtrucks Abre só de noite, tudo aqui abre mais tarde Quatro e meia, cinco horas, sete horas da noite É onde abre as coisas De dia o pessoal fica mais é na praia mesmo Eu vi que é por causa do calor, né É a mesma coisa lá em Aracaju Caminhei bastante, andei bastante Andei bem rápido, inclusive Mexi bastante a caminhar pra um lado e pro outro E a estabilização parece Dá pra correr, dá pra correr Dá pra correr também se quiser, tranquilamente Parece que ela mantém Isso aí, agora a gente vai pra casa Talvez fazer alguns testes depois na piscina Aí vou botar tudo no mesmo vídeo Ah, olha que legal ali, ó É um salão de beleza, gente Aqui na frente Aqui, a gente tá em casa agora Mostrar pra vocês como é que foi o kitzinho que eu tô levando Tô gravando na linear aqui Que é pra ficar mais estabilizada A imagem um pouco mais próxima Aí aqui o que eu tô levando É esse pacotinho de própria GoPro Eu só tirei aquela parte que ela vem dentro E aí coloquei aqui uma capinha Aqui dentro é a capinha dela Tem uma bateria aqui dentro Caso eu precise trocar Mas eu também tenho um powerbank aqui E um cabinho pra ir carregando direto no powerbank Esse aqui é o meu cabo do iPhone Então eu posso carregar o iPhone também Pelo powerbank A caixa é estanque E aí eu já vou direto com isso daqui E com a capinha de borracha Eu sempre coloco essa capinha de borracha nela Tem um protetor pra lente Então ela fica o tempo todo aqui E é que eu consigo usar normal, né Agora quando eu vou usar no mar Daí eu preciso tirar essa capinha Nesse caso daí Eu coloco ela na caixa estanque E uso com esse carinha aqui Aí quando eu não vou pro mar Eu uso a monoarticulada daí Pra carregar ela normal Daí eu uso só a monoarticulada direto Com a proteção aqui E aí eu coloco e tiro essa Proteção da lente Mas se eu for pro mar Eu precisaria dessa capinha Eu poderia levar direto Eu vou pro aqui dentro Se for carregar ela mesmo Levo ela direto aqui Com o bastãozinho Laranjinha pra poder usar E tá tranquilo E é isso aí Aí, agora vou fazer uns testes aqui na piscina Agora eu tô sem a caixa estanque Então o microfone provavelmente vai ficar melhor Apesar que eu achei bem bom o microfone da caixa estanque Eu até postei no Instagram já O senhor Nathalie E o legal é que aqui ó Daqui pega tudo Não, vai pegar a piscina inteira Isso daqui dá bom Aí eu vou fazer uns testes sem colocar normal E depois eu vou fazer uns testes com a Domi Aqui também, mas hoje mais tarde Aí aqui como a imagem fica bem nítida Dá pra filmar tranquilamente embaixo d'água E mergulhar aqui Tem que ver se também quando molha Se o microfone se mantém Tentas vezes Acontecia muito com o iPhone também Quando molha ele Por mais que ele seja resistente à água A qualidade do microfone perde bastante Isso aí Dá pra ver que a qualidade se mantém bem E se a água for clarinha Ela mantém bem a qualidade da imagem Passar um tempo E se o microfone É muito legal que quando eu tô gravando a Silvana Ela consegue se ver por causa do visor da frente E eu consigo ver ela também ao mesmo tempo Que legal né Mas quando eu tô gravando ela Obviamente não consegue se ver Eu consigo ver? Sim, sempre consegue se ver Então quando eu estiver te filmando Tu consegue se ver Pra saber como tá o enquadramento Nada mal pra uma segunda-feira Curtindo a minha piscininha Só nas duas Isso aí Vou montar tudo e vou ver como é que ficou E vou terminar o vídeo em outra hora Porque eu não sei se o áudio Tá muito bom aqui Por causa de estar molhado E vou secar ela bem também agora Olha aí família A gente tá aqui na piscina agora Aqui tá a dome Com a proteçãozinha Deixei aqui com a capinha de proteção Já tá ali com a GoPro ali dentro É que tá armado já com gatilha certinho Tanto pra ligar quanto desligar a câmera Quanto pra trocar o modo ali do lado Então a gente vai fazer uns testes agora na piscina Pra ver como é que fica as fotos Como é que fica o vídeo direitinho Pra quando quiser usar Primeiro teste é ver se vai ter áudio Eu acho que não vai ter áudio nenhum Mas eu vou testar pra ver E aí que eu consigo me enxergar mais ou menos Apesar do reflexo E aqui a imagem O ruim do gatilho é que ele tapa Que a imagem eu não consigo enxergar por trás da câmera Então pra tirar foto fica meio que Na intuição e da pessoa que tá vendo Vou tentar filmar aqui normal Ver como é que fica Tchau, 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 tchau É isso aí Esses foram testes com a GoPro Fiz mais pra testar mesmo Pros próximos vlogs Então com os próximos vlogs Agora tantos dos restaurantes Que eu tô fazendo aqui Eu já tô usando ela E quando a gente for pra Porto de Galinhas Ou for nas piscinas naturais aqui Eu vou usar ela pra fazer Tanto a Dome Contos pra poder trazer bem mais imagens agora Com muito mais variedade E muito mais estabilização Eu vi que quando eu mexo ela de lado Não borra tanto as coisas Consigo trazer um movimento mais rápido Dinâmico Sem que borre tudo E que a estabilização melhore Com imagens de dia Pelo menos De noite eu vou variar ela Talvez eu compre alguma iluminação Ou entre ela e o iPhone Mas eu vou gravar com as duas câmeras aí Espero que vocês tenham gostado Pra quem tinha dúvidas Alguma coisa da GoPro E também serviu de teste pras nós Eu resolvi publicar Porque tem muita gente Que tem essas dúvidas De usando na prática mesmo No dia a dia Como que funciona Então tá ali o kitzinho que eu levo Como é que funciona E realmente a imagem dela É surpreendente Muito boa Funciona super bem Tanto na água quanto fora É muito fácil de adaptar Então ela é realmente muito boa O microfone dela em si Redução de ruído também é muito boa Mas se tiver condição De colocar o microfone externo Vai ficar bem melhor com certeza Mas o microfone natural dela ali Já é bem legal Então é isso aí Se inscrevam no canal Se não for inscrito E até a próxima